Para falar da minha terra, eu vou nos versos mostrar o quanto a serra é bonita. Não me canso de falar, aqui vive muita gente boa, que é uma arte para voar. Oi gente, hoje estou aqui na pousada Vento da Serra, porque aqui vai ser o lançamento do meu livro e de Ariadne e de Ribeiro. Todos vocês são convidados. Vem para o lançamento, que vai ter o boi de reis. Passando aqui para fazer um convite especial a vocês para um duplo lançamento de livros, O Mundo Encantado da Sofia e o livro da Ariadne Moreira e o Gil Ribeiro, que é o livro Vesta e Prosa. O lançamento vai ser na pousada Vento da Serra, neste dia 3 de 10. Espero cada um de vocês lá para a gente participar deste grande lançamento. Tchau. 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 Tchau.